Agora... Maravilhosa. Vieiras. Mais coisa? Tem. Você viu como a gente come, você sai lotado. Pelo amor de Deus. E a gente não para, né? Vamos combinar? Agora são as vieiras. Mas vieiras não é muito fácil de fazer, né? Difícil. Se deixar demais, vira pneu, né? Parece borracha. Azeite. Azeite. O que é vieira? É um tipo de peixe? Vieiras é um molusco. É, vem numa concha. Sabe quando você compra, come casquinha de siri? Sabe a conchinha? É da vieira. Dentro tem essa daí, ó. Nossa, que bonito. Mas o sabor é meio de peixe, né? Não, não é de peixe. Eu nunca comi. Você não temperou também, chef? Não, tudo vem sem tempero. Eu faço tudo na chapa. Tudo na chapa. Vai ser minha primeira vez comendo vieira. É? Eu gosto de vieira. Eu acho que vai ser minha primeira vez comendo vieira também. É sério, não. Gente, vou lá uma coisa pra vocês. Vocês vão acabar que nem a gente, virando o pôr da chapa, comprando uma chapa. Não precisa ser uma chapa dessa. Florinha mesmo disse que comprou. Eu comprou em São Francisco Xavier. Uma chapa de ferro que a gente põe em cima do fogão. Pode ser. E faz de pouquinho. Mas dá pra fazer. Sabe qual é a comida pequena do Leonardo? Qual? Leonardo cantor? Vieira. Leonardo Vieira. Ai, o ator. Ah, entendi. Onde é que ele gosta de você? Obrigado, pessoal. Ninguém aplaudiu? Vai, vamos. Não, como amigo. Obrigado, gente. Diego. Ninguém aplaudiu? Só eles aqui. Você vai parar naquele vídeo do YouTube lá, tá, menino? Gente, ó, deixou douradinha. Como você sabe que tá no ponto a vieira? Porque eu selo ela dos dois lados. Ah, você sela dos dois lados e já tá no ponto? Isso há um minuto, minuto e meio. Essas vieiras são boas. Porque a minha chapa tá a 300, tá a 250 graus. Porque se eu deixar muito tempo a vieira na chapa... Ela vai soltar toda a água dela e fica ruim. Vira um pneuzinho. Você viu que ela não tá soltando nada aqui, ó. É, não tá soltando nada de líquido. E por dentro vai ficar mais... Macia. Que nem o atum. Não. Não? Não? Ela vai ficar muito macia. Só provando mesmo. Ela cozinha rápido. Vamos parar de falar. Hoje é provando, que a gente nunca provou. Agora joga na boca da cacá. Olha que delícia. Agora aqui, ó, venho com manteiga normal. Sem alho. Sem alho. Aqui em cima. O que é mais legal é que ele usa bastante manteiga. Eu adoro manteiga, assim, né? Limão siciliano. Olha como ele usa limão. Limão bombi na padeira, né? É lá na Itália. E o bom dele é que ele tem uma acidez, mas não é tão forte que o Taiti, né? Olha o cheirinho que bom. Limão siciliano é da Sicilia. Olha o mês com os dois. É. Mestre com os dois. E suba as vieiras. Ó. Só isso de tempero? Só isso. Nossa. E a danadinha fica tão boa. Demais. Vou pôr do lado a minha carninha. Vamos abrir espaço. É, eu só comi tudo pra poder enxergar a minha. Eu já tô ligeira, o seu sempre com o prato que chega pra mim. É, eu vejo. Ela tá mais rápida que o Miro. Ó, o segundo lugar é o Miro. Ó. Gente, essa vieirinha. Hum. Esse eu acho que eu consigo comer com o padrinho. Vamos ver. Muito bom. Gente, olha que delícia. Nossa, muito bom. Viu? Não tem gosto de peixe. É bacia? Não. Era uma mescla do camarão. Outra coisa que eu não sei o que. Um pouco de lula, não é? Parece muito camarão. Com a textura do champignon, você é grande. É muito bom, hein? É muito. Ô, Florinha, vem aqui, você quer provar a vieira? Ah, eu aceito. Tô dividindo tudo contigo, porque eu tô acreditando a tua receita. Pode acreditar. Vai dar certo. Vamos fazer morango frito. Prova aqui, ó, Flora. Ó, que delícia. Hum.